Fala pessoal, tranquilo? Hoje eu trago pra vocês uma classe de Riveter, ela que continua sendo uma das shotguns mais quebradas aí do Warzone principalmente nesse setup que não só tem um dano extremamente alto, mas também um alcance absurdo conseguindo ser extremamente letal até ali seus 20 metros. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe e continuem extremamente quebradas. Começando então com o cano, a gente vai estar utilizando aí o cano longo SA Draven 20 pra poder maximizar o alcance de dano da nossa shotgun, a gente sabe que alcance de dano é uma das coisas principais aí numa shotgun e principalmente nessa Riveter que faz com que ela fique extremamente letal até seus 20 metros, cara. Por incrível que pareça, uma 12 que consegue eliminar de super longe, eu acho que é a shotgun que elimina mais longe aí do jogo então por isso que ela é extremamente quebrada e esse cano vai auxiliar bastante nisso. Então aqui no cano, o cano longo SA Draven 20. Já na munição, a gente vai estar utilizando aí a munição incendiária, não só pra auxiliar no dano que vai aumentar bastante, não só o dano de cabeça, mas também o superior do torso, inferior e pernas mas também ele vai auxiliar bastante na visão, né? Quando os inimigos tomarem o tiro dessa 12, eles não vão conseguir enxergar nada vocês já sabem, né? Que geralmente muitas pessoas utilizam já essa shotgun com essa munição e não é à toa porque ele aumenta o dano, mas também ele dificulta bastante a trocação com o inimigo, né? O inimigo não vai conseguir enxergar quase nada com aquele fogo inteiro na cara então essa munição é excelente pra essa classe aqui e ele vai interferir bastante no alcance de dano, mas vocês vão reparar que o laser que eu vou colocar nessa arma, por incrível que pareça é o que faz ela quebrar e ter um alcance absurdo então mesmo tendo essa perca de alcance, não vai ser problema no final, beleza? Então aqui na munição, com a munição incendiária Já no carregador, obviamente a gente vai estar utilizando o carregador de 30 projéteis pra ficar o mais versátil possível, não só no modo solo, mas também dupla, trios e quartetos fora também que essa arma é literalmente automática, né? Cara, é praticamente um fuzil em forma de 12, então ela metralha então ela precisa de bastante munição e como o máximo é 30, então a gente vai estar utilizando o carregador de 30 projéteis Na coronha, a gente vai estar utilizando a coronha demo LTS pra poder melhorar bastante a velocidade de movimento dessa shotgun sem atrapalhar tanto o controle de recuo, né? Obviamente se a gente quisesse maximizar a mobilidade dela a gente utilizaria essa coronha mas em contrapartida ela vai aumentar bastante o recuo e como eu disse, essa shotgun é muito boa de se utilizar até a médias distâncias, então a gente não quer que interfira muito na sua precisão a médias distâncias então por isso que eu optei por colocar essa coronha demo LTS porque ele não só vai ajudar na mobilidade mas ele não vai interferir tanto assim no controle de recuo então gunfights até os seus 20 metros vai continuar extremamente precisa fora também que vai auxiliar gunfights a curtas distâncias com a velocidade de movimento a mais então aqui na coronha, a coronha demo LTS e por último, mas extremamente importante sem esse laser você não consegue eliminar com essa arma acima dos 20 metros que é o laser vibrodot 7 inclinado que vai fazer com que essa arma fique extremamente quebrada como o nome já diz, laser inclinado então quando você for mirar ele vai ficar inclinado mirando apenas com o laser mas em contrapartida ele vai concentrar os tiros da shotgun vai virar como se fosse um fuzil mesmo ele vai ficar com as balas bem concentradas e o inimigo vai conseguir ser eliminado facilmente até ali seus 20 metros esse laser pra mim é o que faz ela ficar extremamente quebrada dá pra utilizar ela a curtas distâncias até seus 5 metros ali sem mirar mas mirando é onde o dano dela vai ficar absurdamente alto todos os pallets que a gente fala todos aqueles fragmentos da bala de 12 porque quando a gente dá um tiro de 12 espalha o tiro pra tudo que é lado com esse laser aqui ativado ele simplesmente não espalha é praticamente um tiro só ele literalmente vira um fuzil e é extremamente letal então esse laser é obrigatório pra essa classe o laser vibrodot 7 inclinado como eu disse uma da shotgun se não for a shotgun mais quebrada aí do Warzone é literalmente a mesma classe que eu fiz no primeiro vídeo de integração desse novo Warzone de lá pra cá eles não mexeram nessa arma então faz muito tempo que ela tá aí e ninguém faz nada cara e literalmente esse laser é muito quebrado nela porque se você mirar é literalmente até os 20 metros você consegue eliminar com uma facilidade tremenda e olha que eu tô utilizando aí os bonecos com 3 placas e a gente sabe que os bonecos aí não conseguem registrar os tiros direitos aí tiros de shotgun inclusive então se com a 12 os bonecos já tão morrendo rápido desse jeito e eles não registram os tiros direitos de 12 imagina no lobby então cara é eu espero muito que eles nerfem essa arma porque o negócio tá bizarro e é isso que eu vou mostrar no vídeo hoje pra vocês então espero que vocês curtam o vídeo espero que vocês curtam a classe e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem sendo não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas saibam que essa arma aqui tá extremamente quebrada e espero eu tenho quase certeza que eles vão nerfar isso na season reloaded porque se não nerfar isso aqui é brincadeira então é isso espero que vocês curtam o vídeo e bora ver esse monstro em ação você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone fora também assistir filmes e séries resgatar jogos aí no PC e também ter músicas ilimitadas pra você ouvir sem anúncios sem pagar nada então cara se inscreve aí na Amazon Prime teste grátis por 30 dias clique aqui na descrição e no comentário fixado ou no comentário fixado pra você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias obviamente pra você iniciar esse teste você vai precisar de um cartão de crédito mas não se preocupe isso é padrão aí pra qualquer assinatura atualmente tanto aí a Netflix como a HBO Max a Disney Plus então isso é padrão não se preocupe e você não vai ser cobrado em nada você pode cancelar a assinatura a qualquer momento e resgatar tudo cara não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video e principalmente aqui na Prime Gaming onde a gente vai resgatar não só as nossas skins aqui no Warzone mas também conteúdo de outros jogos como Valorant, League of Legends Apex fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos resgatar vários jogos lá na Epic Games também jogos pagos e também ser inscrito lá na Twitch então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente um membro level 1000 então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí então cara aproveite 30 dias grátis não vai custar nada você pode cancelar a assinatura a qualquer momento tudo quando você cancelar vai continuar com você não se preocupe então cara clica aí no link da descrição e no comentário fixado para você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon e não perder mais nenhuma skin todo mês tem skin nova aí no Warzone fora também para você poder jogar comigo toda sexta-feira que vai ser bem bacana fechou? então é isso espero que vocês tenham curtido aí essa dica não se esqueçam mais uma vez clica aí no link da descrição e no comentário fixado para aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime fechou? então é isso bora continuar aí com a gameplay de hoje se quiser um escudo estou online com o KKK caçado irmão TMJ é nóis Jefferson tamo junto cara não pra sexta-feira vai ser o dia mano pra sexta-feira só vai ser a tropa da 12 aí nossa eu esqueci que eu tô sem o perk meu deus tô sendo tudo sem minisão quase que eu morro que o que é isso o cara não tá usando mãos leves não mano o que esse cara tá fazendo a vida dele pior que eu não lembro onde eu moro foi não aberto aqui mesmo pô mas é nóis Gerson valeu por renovar aí seis meses cara pô bravo demais é é o sexto mês gente não tem mais o que fazer não tem mais o que fazer não tem mais o que fazer ele atira e vai pra trás é igual metal slug quando você pegava super shot aí você atirava o bichão dava, começava a ir pra trás nerfaram hoje alguma coisa? nada mano, nerfaram nada cara, infelizmente eles adiaram tudo pra semana que vem e isso aqui é o osso isso aqui é o complicado e o jogo tá todo bugado é só falta pegar meus perks agora né, porque o cara não usar pelo menos mãos leve é um crime federal nossa, é feio, também tem 12 ó a boca só porque você é ruim manito, você não precisa ficar falando mal dos outros não tem um crime baixa confirmada, já achei o resto deles baixa confirmada, já achei o resto deles tá fico bom soldado inimigo chegando a gente tem um cara aqui a gente tem um cara aqui Eu jurei, esse bagulho de não ter mãos leves, eu tô ficando com agonia. Mano, olha onde tá o camarada ali. Ah, legal, não faz barulho. Aí, olha lá, começou já, olha lá. Começou as luzes de Natal. Demorou. Se a safe fechar ali, acabou. Acabou o game. Se fechar a safe ali, pode puxar aí, porque não vai dar pra enxergar nada. Mano, eu só tô ouvindo a parte de Doom. Doom. O cara tá andando agachado ali no outro lado. Não passa ali cada vez. O cara fica agachado assim nos cantos, dá até medo, velho. A sorte é que a safe não vai fechar lá, velho. Nossa, sorte que o cara não é o nano pra me acertar todas as balas no rapo. Se não, ele também estava morto. O cara puxou o cabo. O cara puxou o cabo. A sorte é que deu tempo de matar ele. O bichão só... Só foi. Nossa, mas ele tá apoiadaço. Esse cara não vai botar a cara não. Ele não vai. O cara não tá entendendo mais nada, velho. Ele voltou pra lá, pô. Ah, sério. Aqui não dá pra... Mano, juro que ele vai ficar indo e voltando. Indo e voltando. Avança logo, mano. Ué. Ah, meu Deus do céu. É, nossa. Tamo junto, mano. Terminando aqui eu já vejo quem mandou, cara. Tamo junto, cara. Vai, os guri da catequese. Temo junto, cara. e aí a nossa agora eu tô vendo o passo para tudo que ela agora e olha tá entrando luz aqui dentro pra você será bugadão são rei treino a nova tecnologia rei treino e aí e aí e aí e aí tá fechado aqui mano eu tô com medo de ele tá agachadinho assim ó meu amigo é botar a cara ali ou morreu eu tenho com a certeza e aí e aí a gente entrou aqui no 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 uma safe gloriosa aqui e aí 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 mano mano olha isso tem sete cara ninguém se atira mano e o medo que os cara tem de um achar o de 12 e aí e dá uma vontade roxar lá vamos falar a verdade mas vamos falar a verdade também se não deve tá agachada num canto depois que alerta vermelho dele apitou Mano, aquele cara deve estar ali até agora Não era esse cara, era? Pô tio, tiozão, muito obrigado pelo subprime, cara Tão uma janta, velho Cara, o meu maior medo mesmo É vir um cara agachado, tá vendo? Em algum lugar aí Vai, vai, compra a máscara, compra a máscara, compra a máscara Primeira coisa que você faz, compre a máscara Ok, o cara tá ali Compre outra máscara Agora dê a rota e fica atrás do carro Mano, esse cara tá bem Vem seco não com essa stun, meu amigo Que essa aqui já é véia O cara ataca a stun e vem correndo seco Sendo que tem um carro do meu lado, cara Não faça isso, meu parceiro Livro, lido Igual o grandissíssimo amigo Klein Diz uma vez Lido que nem um livrinho de criança Mas é isso, rapaziada Essa dose tá bizonha, mano Ela elimina de muito longe Assim, o ponto forte dela É a parada do laser inclinado Sempre que você for atirar com ela Dá umas miradas Tipo, se o cara estiver um pouquinho longe Você já mira já O problema dela é esse laser Que deixa ela muito quebrada, velho Porque ela concentra todo o dano Que ela tem num único ponto Aí pega de muito longe, mano Enfim É isso, rapaziada Deu bom, deu bom, deu bom Tô pera Tô pera Tô pera Tô pera Amém